Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas e agora eu quero mostrar pra vocês o final desse epóxi aqui, vou mostrar toda a área, como que ficou, tem algumas partes que está secando, mas antes disso, deixa um like, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho pra você ficar por dentro daquilo que rola de pintura aqui no nosso canal. Então vou dar um tour aqui, pequenininho, rapidinho, vou tentar fazer bem rápido, cara, um pouco grande, e vou falando com vocês aí, o que a gente foi fazendo aqui. Então vamos lá? Aqui é uma indústria de alimento, mas às vezes o foco vai perder um pouquinho por causa que é celular. Olha aqui ó, o espaço, tudo no epóxi, aqui, fundo epóxi e tinta epóxi, tudo a base de solvente. Aqui foi feito com um rolo de veludo, a alguns lados a gente usou aquele big rolo, aqui ó, vai perdendo o foco, tem hora. Aqui ó, essa sala aqui tá molhada. Bem bacana, o serviço ficou, olha o brilho dele. Olha aí, que maravilha que ficou o serviço. Uma outra parte aqui bacana, ela também tá molhada, vou mostrar pra vocês ali. Olha daqui pra lá, ó, perfeito. Tudo branquinho. Hoje em dia, deixa eu mudar aqui, que aqui também tá molhada. Fizemos hoje, olha aí ó. Fizemos hoje, hoje em dia, a vigilância sanitária pede, né? Essas aqui são as câmaras frias. Olha aqui ó, essa parte aqui também fez hoje. Vindo mais pra cá. Essa parte aqui também fez hoje, não vai ter como a gente chegar um pouco mais lá. Olha, pintamos a parte de baixo tudo. Fizemos aqui ó, aí ó. Toda a parte, olha daqui pra lá, que bacana que ficou. Aqui tá assim ó, por causa que tá passado fita, depois vai arrancar as fitas. Que aqui a gente deu outro demônio de recorte. Olha aí, que salão, jeito que ficou bacana. Tem uma outra sala aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Não, essa sala eu já mostrei. Tudo no fundo epóxi. Tudo na tinta epóxi. É, bicomponente A e B, misturando, que é o catalisador dela, junto com o diluente. Epóxi, ele tem todo um processo certo pra poder fazer. É, tem que trabalhar bem rápido. Aqui a gente ralou muito pra entregar. Fizemos isso aqui, a gente pegou aqui, era umas oito horas da manhã. É, de uma sexta-feira, hoje é sábado. Não sei que vídeo vai rodar, né, mas pegamos aqui oito horas de uma sexta-feira. Fomos até dez horas da noite. Voltamos hoje, por voltas, por uma volta de umas nove horas da manhã. E tamo aqui já é cinco horas da tarde. Agora que a gente conseguiu finalizar. É um serviço, assim, que você tem que pegar pra valer mesmo. A gente trouxe uma boa turma, uma boa equipe. Tem que lavar, tem que preparar o piso. É, não é só chegar e aplicar de qualquer jeito, não. Senão, dá defeito. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.